É Aí galera, tamo na 135, hein? Oxe, passa Caída pousou no botoqueiro Não entendi, foi nada agora O pior, o pior, não é nada O pior é que ele não tem coragem nem de encostamento pro cara passar dele, ó O cara quer no acerto, né? É Tem umas carcas compradas, né? É Foda presa, né? É Tá na hora, já tá na hora Tchau 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 Ei, dá uma pausa aqui